Entre nós dois existem dois nós Um que amarra a alma e o outro o coração No corpo é mais paixão que amor Na alma é mais amor que paixão De queixo nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Pois um sem ter o outro não vir Num filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte Que todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por cento só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por cento só deu certo Porque foi feito errado É muito querer bem no nosso bem querer Devemos nos atender De queixo nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa A gente nem morrendo se deixa Pois um sem ter o outro não vir Num filme de carinho sem corte Num filme de carinho sem corte A gente nunca esteve sem corte A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por cento só deu certo Por que foi feito errado Por que foi feito errado Vem aqui Vamos conversar Você tem que me dizer O que está acontecendo Fala a verdade Se existe outro alguém na sua vida Que te faz ficar assim Completamente distante de mim Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não, não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui Vamos conversar Você pode até dizer Que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Pode ver no teu olhar Que estou ausente No seu pensamento Não vejo mais sentimentos Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não, não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Com o tempo tudo vai passar Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui Amigo, ela te ama Tente perdoar Tente perdoar Errar é humano Todos têm direito De um dia errar Pare e pense direito Pra não se arrepender Se ela está te procurando Outra chance buscando Vale a pena viver Amigo da missa Você não sabe nenhum texto Por essa mulher Eu paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Sentir solidão Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela bebendo Eu quero agradecer Meu amigo João Carlos Por cantar essa canção comigo O prazer é todo meu Venido Patiça Pare e pense direito Pra não se arrepender Se ela está te procurando Outra chance buscando Vale a pena viver Amigo da missa Você não sabe nenhum texto Por essa mulher Eu paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Sentir solidão Depois quem fica sou eu Sem ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela bebendo Depois quem fica sou eu Sem ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela bebendo Se inscreva no canal Madrugada calada e fria Cidade vazia, tudo é solidão Pensamento a mais de mil por hora Saudade devora o meu coração Feito louco andando pela rua Lá no céu a lua me acompanhar Essa paixão me arrasa Só volto pra casa quando ela voltar Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi meu bem Cheguei ligar pra sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere de um dia me deixando assim Oh lua, faça o que puder Encontre essa mulher Traga ela pra mim Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Me trago, me guia Onde ela está Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi meu bem Cheguei ligar pra sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere judia me deixando assim Oh lua, faça o que puder Encontre essa mulher E traga ela pra mim Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Antes de raiar o dia Me trago, me guia Onde ela está Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Antes de raiar o dia Me trago, me guia Onde ela está Antes de raiar o dia Me trago, me guia Onde ela está Se volta pra mim Que seja logo Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem procurar Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu, quem é você Pra deixar o nosso amor morrer O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinhos Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu, quem é você Pra deixar o nosso amor morrer O coração precisa de paixão O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinhos Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinhos Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? A saudade dói Chega e corrói o meu peito Causa frição E o meu coração dá defeito Tem noites que passo Gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor E esse meu sorrimento Tem noites que passo Implorando você do meu lado E essa saudade não deixa eu fugir Do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Por viver assim Repetir pra morrer Tem que ter um fim Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Pensar é você Tem noites que passo Gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor Por esse meu sofrimento Por esse meu sofrimento Tem noites que passo Implorando você do meu lado E essa saudade E essa saudade não deixa eu fugir Do passado No passado Tem que ter um fim Tem que esquecer Vou gostar de mim Por viver assim Repetir pra morrer Tem que ter um fim Tem que esquecer Não quero esse amor Não quero esse amor Essa maldita dor Pensar é você Tem que ter um fim Tem que esquecer Vou gostar de mim Por viver assim Repetir pra morrer Tem que ter um fim Tem que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Pensar é você Não quero esse amor Essa maldita dor Pensar é você Meu coração te procura Meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Coração quebrado Não vou segurar Tonto Apronto Ligo no bar Tô revoltado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade suas Me apavora Meu carro não pega Solidão me cega Tão passando as horas Tô de perna bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Seu briga é por ela Seu bebo é por ela É por ela que eu vivo Tô revoltado Tô machucado Tô machucado Tô dentro e por fora Sozinho na rua Saldade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Tão passando as horas Tô de perna bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou malandro, não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Seu brigo é por ela, seu bebo é por ela É por ela que eu vivo Não sou mal, não sou mal, não sou mal Toda hora na volta do dia, eu penso nela E na hora de dormir então, aí que eu penso nela Enrolando de um lado pro outro, só pensando porque ela não liga Já deixei dois recados na sua caixa postal E eu sei que esse amor nem começou Mas rolaram olhares românticos e palavras de amor Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou sou eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será que ela não me amou Talvez fosse amor demais pra nós dois Talvez fosse amor demais pra nós dois Toda hora na volta do dia, eu penso nela Toda hora na volta do dia, eu penso nela Enrolando de um lado pro outro, só pensando porque ela não liga Já deixei dois recados na sua caixa postal E eu sei que esse amor nem começou Mas rolaram olhares românticos e palavras de amor Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou sou eu que te amei por nós dois Ou sou eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será que ela não me amou Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou sou eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Ou será, ou será que ela não me amou Vem aqui Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone, vem depressa Preciso te ver Vem no telefone, não se beija Vem no telefone, não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de existir Desliga e vem, desliga e vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Vem no telefone, não se beija Vem no telefone, não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de existir Desliga e vem, desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Desliga e vem, desliga e vem Vem no telefone, desliga e vem Vem no telefone, desliga e vem Pelo amor de uma mulher Troquei minha liberdade Fiz de tudo pra viver E fazer suas vontades Ela foi meu talismã Minha brisa da manhã Minha fonte de prazer Fez de mim sua fissura Hoje é noite de tortura Tá difícil esconder Madrugada outra vez Perdi o sono Um cigarro vez em quando Um licor pra relaxar Feço os olhos, fico sempre imaginando A dormência dos meus sonhos Ela vem pra me amar Feito um pássaro ferido Procurando salvação Peso nesse amor bandido Tô no laço da paixão Solidão na minha porta Na cabeça, uma saudade Feito louco Te procuro Pelas ruas da cidade Outra vez volto pra casa Coração queimando em brasa Sem você felicidade Madrugada outra vez Perdi o sono Um cigarro vez em quando Um licor pra relaxar Feço os olhos, fico sempre imaginando A dormência dos meus sonhos Ela vem pra me amar Feito um pássaro ferido Procurando salvação Peso nesse amor bandido Tô no laço da paixão Solidão na minha porta Na cabeça, uma saudade Feito louco Te procuro Pelas ruas da cidade Outra vez volto pra casa Coração queimando em brasa Sem você felicidade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A chuva cai E o meu coração chora Por você se desespera De mim não sai Lembranças da memória De fazer amor com ela Não sei se é tarde Pra voltar atrás Mas quando eu tô Ainda sonho com você Se as pessoas não falassem demais O nosso amor Eternamente a viver Chuva Chuva que cai e molha o chão Vai junto com a minha canção Dizer a ela que não acabou Chuva Chuva que cai e corre pro mar Diga pra ela que eu vivo a esperar Viver de novo esse grande amor A chuva cai E o meu coração chora Por você se desespera De mim não sai Lembranças da memória De fazer amor com ela Não sei se é tarde Pra voltar atrás Mas quando eu tô Ainda sonho com você Se as pessoas não falassem demais O nosso amor Eternamente a viver Chuva Chuva que cai e molha o chão Vai junto com a minha canção Dizer a ela que não acabou Chuva Chuva que cai e corre pro mar Diga pra ela que eu vivo a esperar Viver de novo esse grande amor Ainda não se sabe Ainda não se sabe Me dê uma chance pra amar você Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você me olha, eu fico todo arrepiado Tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Quando eu estou na praça, eu olho e você vai passando Acompanhadas de amigas, ficam sempre me olhando Será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Me dê uma chance pra amar você Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando eu estou na praça, eu olho e você vai passando Acompanhadas de amigas, ficam sempre me olhando Será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Será que você não sente por você? Será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Hoje, hoje, tô me sentindo muito só Tá difícil esquecer o que a gente fez, foi lindo Hoje, hoje, uma canção trouxe você E nela eu pude me lembrar Lindos momentos, loucuras e prazer Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você Hoje, hoje, por um minuto vai me ouvir É o bastante pra saber Se não voltar, não vou mais resistir Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você Hoje, hoje, vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro, por favor Hoje, quero te dizer te amo Te quero Te quero Te amo Hoje, quero te dizer te amo Te quero Te quero Te quero Te amo Hoje, 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 quero gritar, quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você Hoje, hoje, vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro, por favor Hoje, quero te dizer te amo Te quero Te quero Te amo Hoje, quero te dizer te amo Te quero Te quero Te quero Te amo 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 Eu poderia te enganar, mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 traz Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe A nossa felicidade Veja só o quanto eu te quero Faço de tudo pra te agradar A minha vida é só você Faço de tudo pra te merecer Não posso ser mais do que seu amor Você diz que me ama e por que não me dá valor? Meu amor é sem valor Eu sou bravo, mas não sou descartável Ainda me iludo Seu amor ainda é tudo Mesmo assim eu te quero Eu sem valor Te dei amor O que tá esperando Venha logo me amando Não pare pra pensar O tempo é pouco Amor não conta Quero seu amor Deixa só o quanto eu te quero Faço de tudo pra te agradar Faço de tudo pra te agradar Seu amor é sem valor Seu amor é sem valor Seu amor é sem valor Eu sou bravo, mas não sou descartável Ainda me iludo Ainda me iludo Ainda me iludo Seu amor ainda é tudo Mesmo assim eu te quero Eu sem valor Te dei amor O que tá esperando Venha logo me amando Não pare pra pensar O tempo é pouco Amor não conta Quero seu amor Amor não conta Será se você Ainda vai voltar Preciso tanto amor Te encontrar Pra te dizer Que não te esqueci O seu amor É tudo o que eu quis Me deu uma chance Me deu uma chance Eu quero uma chance Pra viver Perto de você Me deu uma chance Eu quero uma chance Me deu uma chance Por favor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Será se você já tem um outro amor Pra dividir com o seu amor Pra dividir com ele o seu calor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero uma chance Me deu uma chance Eu quero uma chance Eu quero uma chance Eu quero um amor Eu quero um amor